Irmão 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 Sinocistas tristes e tanto história e diz que tu que cometeu os crimes Fica tranquilo mano, não desiste agora Sobe na caixa da ventana e dá uma rodada fora Pra ver que sua fiança vai ser pagabala Pois não vai ter nosso dinheiro pra dar roupa do canal Vai se fuder o grampo quando for surpreendido Quando verificar na cela e ver que tá botando um bandido Oi, pois é? Que a liberdade vai cantar agora Ouça vários barulhão de ruby vindo de lá de fora Quando a rebelião na cadeia explora É que os parceiros entra em cena pra te libertar Oi, pois é? Oi, pois é? Que a liberdade vai cantar agora Ouça vários barulhão de ruby vindo de lá de fora Andarei feminilão na cadeia estoura É que os parceiros entram em cena pra te libertar